E ai pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com o Batman Opa Opa Vamos ver daqui Não diz? Destruir a unidade de produção digitando no jardim botânico Obtenho os códigos de chave de segurança com diretor, localizo diretor usando rastro de DNA Opa 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 A Opa Opa Vou ter que seguir aqui o rastro do DNA dele O que é isso? É difícil aqui continuar a legenda não, parece O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver o que foi por Deus. Isso realmente seria um problema. Ninguém tem algo que... Ele está aqui! Eu não vou pegar você! Não deixe eles aqui, idiota! O que foi, Nat? Está tudo cedo aí. Você quer alguém? O que foi, Nat? Está tudo cedo aí. Vamos ver aqui... Jogos que Deus te deu. Então, o Senhor! Eu estou deixando vocês vão falar uma hora. Está tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Um dos mais imperentes e respeitados guardas do Akerham, Cache teme apenas um interno crocodilo que feriu gravemente durante uma reunião do crazeiro no casilê. Cache, no entanto, permanece determinada a manter os internos do asilo sob controle e a superar seu medo do crocodilo. Peraí, Newton. Mulher gato. Mulher gato. Órfão nas ruas de Gotham, Celina Caio recorreu ao roubo para sobreviver. Determinada a fazer isso com estilo, ela aprendeu artes marciais e treinou extensivamente para prestar suas habilidades como Gatuna. Sua atividade criminosa é temperada por um altruísmo relutante, tornando-a uma vilã inconstante e uma heroína ocasional. Ela escapa regularmente do Cavaleiro das Trevas e mantém um relacionamento complicado e antagônico com Batman. Que com frequência se torna garantidor e até legitimamente romântico. Batman número 1, 1ª Primavera de 1940. Atraída por temas felinos. Prisos desde o nascimento para servir a sentença do seu pai morto, Benny foi criado num ambiente horrendo de uma prisão em Santa Prisca. Seu único amigo nesse inferno era o urso de pelúcia chamado Ózito, encontrando consolo nos livros e na meditação. Ele desenvolveu incríveis poderes de concentração, submetido a experimentos militares com esteroides conhecido como vilã. Sua vontade de ferro ajudou a sobreviver quando outras cobaias morreram e ele conseguiu fugir. Determinado a provar seu valor, ele caçou Batman e quebrou a coluna do Cavaleiro das Trevas, mas Batman se recuperou e conseguiu vencer Benny, cortando o precioso suprimento do veneno que o transforma em super humano. Batman Theanciário BlackAid tem uma árvore de Forca, no qual 313 criminosos tiveram suas penas de morte executadas, a madeira da árvore talked to pay a 1er corpor etwas por 313 keinenacle, por um interno num boneco Scarface, e esse interno foi morto por Arnold Wesker, um homem que logo caiu sob a influência da Marinette, enquanto muitos acreditam que o boneco é simplesmente uma ferramenta por meio do qual o Wesker comumente criminosa do ventrículo exterioriza um lado negro de sua personalidade, o próprio Wesker acredita que Scarface foi possuído pelas almas daqueles que morreram na forca, e que o boneco realmente o motiva a cometer os muitos crimes da dupla. Era venenosa, a botânica Pamela Eisler foi transformada por um experimento falho em um híbrido vegetal e humano, com o clorofilo fluindo nas veias em vez do sangue. Ela desenvolveu um toque tóxico e um talento para a situação alimentado por feromônios. Seus crimes se tornaram mais voltados para a ecologia à medida que abandonou seu lado humano, identificando-se mais com o mundo natural. Seu terrorismo ecológico geralmente a coloca em conflito com o Batman, cuja força de vontade ferro e protege dos poderes sedutores dela, em 1966. Caralho de barra, principalmente um ator em filmes de terror, Carl enlouqueceu quando descobriu que um de seus filmes clássicos seria refeito com um ator diferente no papel principal. Ele vestia a máscara do vilão do filme, cara de barro e matou várias pessoas do elenco e da equipe do filme até ser detido por Batman e Robin. Mais tarde, Carl se juntou à Quadra de Lama, uma aliança de vilões que mudam de forma e posteriormente usaram o nome cara de barro. Embora esse grupo tenha sido derrotado, Carl enganou seus aliados e se injetou com a essência de vários deles, tornando-se um super humano capaz de mudar de forma e transformar outros em protoplasma com um toque e imitar os poderes dos heróis e vilões que copia. Amadeus Acheron fundou o asilo Elizabeth Acheron para os criminalmente insanos em homenagem a sua mãe, que ele sacrificou enquanto tratava de sua demência, construindo-a sobre as fundações da história, mansão da sua família, nos arredores de Goth. Amadeus tratou pessoalmente de seu primeiro paciente, Martin, cachorro louco, Hawkins, que havia assassinado a esposa e a filha de Amadeus. Após administrar tratamentos de eletro-shock fatais em Hawkins, Amadeus perdeu toda a sanidade e foi internado em sua própria instituição. 74, se é totalmente respeitada, a terça combina uma loucura. Beleza. Passando pacificação de seito de ativada Beleza. Au reino central, The Associated Comun 알idade. Persemação de ativada Na extremação de elétrica de transporte Entret nhất Tudo o tomamento Vem um trílogo Arnold Wesker foi um órfão tímido cuja repressão profunda interrompeu em uma briga de bar fazendo com que fosse mandado para Black Gate Lá ele encontrou o boneco Scarface e prontamente assassinou o homem que havia esculpido a marionete Os dois agora são inseparáveis com Scarface comandando uma série de atividades criminais Enquanto a maioria acredita que Wesker simplesmente exterioriza uma segunda personalidade por meio do boneco O Wesker veio a si mesmo como um servo relutante que apenas faz a vontade da sua marionete 88 Esquizofrênico junto com Scarface eles operam como uma unica medida crime Beleza Deixa eu ver pra onde que vai por aqui O que que é isso aqui O que que é isso aqui . . . . Porta trancada Deixa eu olhar dentro dessas celas aqui, acho que não tinha nada Corante E o que é? Por que? Ele foi escutado O que é? Ele foi escutado Neste cair É algo que está levando Ele foi escutado Ele foi escutado Ele foi escutado Ele foi escutado O que é isso? Não vai estar aqui não... Trancada também essa bodega...